Olha, nego, sabe por que? Às vezes eu digo Pra entrar nessa vida de caminhão Ser chofer de caminhão Tem que ser por amor à profissão Muitos pensam que acaba falando isso aí por falar, mas não Eu digo amor Porque tudo que tem amor Acaba tem paciência Tudo que faz é com carinho, com jeitinho, sabe? Por isso que eu defino Isso aí em amor Dificuldade tem Mas não vai fazer nós desistir Falou? É que minha molecada que tá querendo Iniciar, ingressar nessa Essa vida de maluco Talvez seja um louco, mas um louco sonhador Fazendo o que gosta E amando o que faz, né? E quando você começar Quando você tiver aí Dezesseis, dezessete anos Começar a sonhar Dizer eu quero ser chofer de caminhão Começar a botar vídeo nos status Começar a dizer pai, mãe Eu quero ser chofer de caminhão Botar pressão, fazer horário Aquela coisa toda, né? Aquele sonho Aquela empolgação toda Muita gente Vão Começar a rir do caba Criticar Dizer Tu é doido, bichão? Tu quer entrar no ramo desse aí? Não dá dinheiro não, bicho Procura outra profissão Aí Você vai se esforçar Você tem que Acreditar em você Não é ninguém não Tem que ser seu funk Como eu digo e repito Porque na dificuldade Quem tá com você é você Quem tá na vitória é você e você E não deixe que alguém Uma pessoa Lhe diga que você não vai conseguir E você botar na cabeça isso não, rapaz Porque você consegue Você tem que se focar em você Se juntar com pessoas boas Né? Com essas pessoas que faz pouco de você Desacredita de você não Você não pode desejar o mal Se você desejar o mal Você vai estar sendo igual a elas Mas tem que se afastar E procurar o melhor pra você Sem querer atrapalhar a vida de ninguém E depois de todo esforço aí Eu espero e tenho a certeza Que você vai conseguir Comprar seu caminho Ou trabalhar pro patrão E logo após Vai vir outra dificuldade da vida Que você vai superar Eu tenho a certeza que você vai superar Que vai ser as críticas E as desmotivações De dizer Será que ele cabe ali? Sabe dar uma ré? Será que ele sabe fechar uma curva? Aquele é chofer lá Sem experiência de nada Mas Como é que vai ter experiência Se nunca Praticou Até um chofer Experiente Veterano Ele iniciou E toda experiência que ele tem Foi da prática Então vai ter muito isso aí Mas você vai conseguir Tchau